Ah, Andrômeda, por acaso você já perdeu o medo das rosas? Afrodite, eu não devia ter mexido na rosa. Não se preocupe, essa rosa não estava envenenada. Ela é para festejar o meu encontro com você, o encontro florido. Mas a próxima rosa será bem diferente, será a rosa do pavor. Andrômeda, o que acha que eu mais venero neste mundo? Deus. Ah, beleza. E a vitória é a maior entre todas as belezas. A derrota para mim é a coisa mais terrível e desprezível que existe. E uma vez você me transformou num desprezível perdedor. Espero que você entenda que eu devo me vingar. Eu subestimei, uma rosa não foi o bastante, portanto vou lhe dar mais. Que beleza. A da rosa e a minha. Que idiota me fez ver o que eu sou da realidade. Jamais o perdoarei por ter me insultado desta maneira, Fênix. Jogarei em você todas as minhas rosas brancas. Foi você quem pediu. Você é o insolente. Eu não quero suas rosas. Rosas sangrentas. Rosas Fênix. O que é aquela rosa negra? Não pensei que você com esse rosto de menina tivesse um espírito de luta tão ardente. Todo aquele que receber as rosas diabólicas reais irá morrer irremediavelmente. Não tem como escapar. Mas vejo que você não tem paciência para esperar a sua hora de morte em silêncio. Está certo. Vou acabar com a sua vida agora mesmo, já que é isso que você deseja, não é? As rosas vermelhas das rosas diabólicas reais conduzem você à morte lentamente. Porém, estas rosas negras matam o inimigo em segundos. É verdade. Os espinhos das rosas são como as piranhas. Eles rasgam tudo e agora você será despedaçado pelos espinhos. Andrômeda, prepare-se para morrer. Não adianta. Não existe nenhuma esperança de se salvar. Me proteja, corrente circular! Rosas piranhas! Ora, todos os cavaleiros de bronze que se atreveram a invadir as doze casas morreram. O mestre ficará satisfeito ao saber disso.